E ae pessoal, beleza? Bom, aqui está o nosso carro de drift Totalmente vazio Lembrando que eu coloquei esse aerofolio grandinho Porque o nosso carro de drift vai ser um carro de corrida também Tá ligado nos paranoia como é que vai ser Porque uma vez os caras vêm me pegar, os caras vêm me caçar Então a gente coloquei um aerofolio mais corrido É um padrãozinho não tão comum para drift Porque um aerofolio grande assim atrapalha Mas a gente vai deixar assim A primeira versão dele Uma versão nova Futu Simplesmente Pode ver que ele é um carro de deprecado em dezembro Tá certinho em dezembro É Carro também japonês Vou mostrar para vocês Coloquei algumas peças trocáveis Tudo aqui na... Como é que fala? Como é que fala isso aqui? Esqueci como é que coloca isso aqui É tipo aqueles baguinhos que usavam em carro antigo Na avião antiga sabe? Esqueci como é que chama Bom, você tá aqui nos carro preparado Mas se ele quer que é dinheiro Quer dinheiro Mas eu não sou filho do Santos cara Tem que fazer missão Missão Fazer missão com a negação mídia Ó Então a gente vai abrir uma live depois aí De... De missão Meu Deus Não dá pra fazer pra todo mundo não mano Ah deixa eu ver Vou voar Vou fazer fala Vou falar pra ele aqui mano Tô gravando Tô gravando Tô gravando Ah não dá mano Porque tipo Não dá pra fazer pra todo mundo aí Faz pra todo mundo aí E aí vai pra mim mano Aí ó Falei pra ele mano Tô gravando Falei bem assim Pô vamo lá Bom vou colar aqui ó Vou mostrar o melhor a drift pra vocês fazerem Beleza? Olha aí coloquei uma luzinha embaixo coxa né Pra dar uma audiência sequenciada Pode ver ó É um carro bem simples né Tipo é um carro bem de entrada pra drift Né ó Vou mostrar aqui a cama mais longe pra vocês verem fazendo ó Ó Ó Tá vendo? Ele é mais difícil É E aí dá mais trabalho Tem que caber na roda Ó Não é que dá pra mais? Vamo fazer aqui Mais pra dentro agora Vamo fazer aqui essa faixa Vamo fazer aqui essa faixa Vamo fazer todo carro na frente Aí ó Pode ver Pode ver seguramente Como eu disse Ele é um pouquinho mais complicada Mas Se você pega jeito com ele Ele sim faz ó Pode ver que ele abre bastante né Porque ele é um bom carro Acho que aqui ele disse que ele é um bom carro Quem gosta dele A faixa de drift tipo a milhão né Se vai a milhão sai o drift Mas vamos tentar com ele da graça Vamos testar aqui O carro Começando aqui o diname Pode ver que ele abriu Dá uma respirada no turbo né Dá uma respirada Então eu vou ter um modelo aqui Mas aqui tem um bug de anime Porque tipo Vai se tacar bem Então é um carro diferente 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 Canidinho mandou um salve Salve o canidinho Vai lá Vai lá Tá vendo ela Tá vendo ela Como é que falta o drift um pouquinho mais aberto, vamos fechar mais ele, vamos fechar mais, vamos fechar mais, vamos fechar mais, vamos fechar mais, vou puxar mais, não fecha não, vou puxar mais e fica assim, olha ele abri, ele abri, ele abri, vou puxar pra dentro, salva o caludinho, salva todo mundo assistindo, ficar aqui de amigo, tá vendo, eu vou tentar puxar aqui, olha, e o único que eu queria esse negócio de dar skin de anime pra saber que é o meu carro, pra fazer alguma coisa, lembrando que se de repente eu mudar alguma coisa, tirar o aerofólio, colocar uma forma baixinha, sabe esse carro é provado pra drift mesmo, então acho que até tirar esse aerofólio de ET, olha. Eu vou colocar o aerofólio mais baixo, só pra gente testar se muda mesmo, se muda alguma coisa. Bom, pelo que eu sei, o aerofólio ajuda na hora de correr, na hora de frear, então vamos testar, tirar esse aerofólio de corrida, e vamos deixar o aerofólio baixinho pra drift, beleza? Vamos lá. Olha a câmera interna pra vocês verem, vamos lá, vamos alçando, hein. Olha o bicho acelerando, ó. É, cara, é a corolinha, né? Corolinha da hora, mano. Vamos tirar aqui o aerofólio, e vamos lá. Vamos que vamos, hein. Bom, vamos tirar o aerofólio pra vocês viram. Cadê aqui o spoiler? Tá vendo, ó. Aerofólio para de drift, né? Mas, cara, não sei, ele parece um aerofólio de corrida, mas de corrida que existe que é esse, mas não sei, tá mais pra corrida. Eu vou deixar um mais baixinho, ó. Vamos deixar o rabo de pato. Bora. Esse é o lip, né? Esse aqui é o original. Olha o Luiz chamando pra pare. Eu vou deixar esse aqui, ó. Esse aqui é o rabo de pato. Tá? E vamos ver se tem uma diferença, porque esse aqui, filho do jogo, é de drift. Vamos ver o modelo rabo de pato, beleza? Bom, vamos lá. Vamos testar agora. Boa, você tá colocando fora o rabo de pato. Ó, pode ver aqui, né? Ele tá fazendo... Dá a impressão que ele tá fazendo a curva mais aberta, hein? Mais aberta não, mais fechada. Vamos ver aqui, ó. Ó. Tá dando uma mudadinha, hein? Tá dando uma mudadinha, hein? Tá passivo aqui? Vamo lá. Tá dando uma mudadinha, hein? Vamos ver aqui rapidamente. Ó, ó, ó. Ó. Olha. Ele vai começar a abrir. Vamo segurar ele assim, ó. Ó, vamos segurar essa parte... Opa. Eu errei. Eu errei. Vamos ver aqui, ó. Ó, 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 ó. É, aqui fica segurando. É bom que a velocidade faz, ó. É isso aqui. Ó, ele é um carro mais complicado, pra ver, ó. Ó, ó. Vamos ver aqui vai pra frente. Ó, ó. Vamos ver aqui vai pra lado. Vamos ver invertida aqui, ó. Ó, ó. Tinha uma peça. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tem uma peça. Ó, ó. Vamos tentar colocar o turbo dele, vamos ver aqui rapidamente como é que o nosso carro de drift vai ficar se tiver a peça Nitro. Vamos ver aqui rapidamente, não sei se vai ter por esse carro, pelo que eu sei eu acho que dá para instalar um olho vermelho nele né, eu acho que ficaria um monstrinho um carro de drift rosa, com roxo, branco, com cor de vermelho né, vamos lá, vamos testar? Vamos para a oficina, setinha para a direita, oficina. O que estamos fazendo? O que eu posso fazer? Se tem a cor é uma coisa do turbo, as turbo não tem nada aqui, não tem nada diferente não, é somente turbo comum mesmo, mas vamos ver aqui nas luzes, cadê as luzes? Cadê as luzes? Olha vamos ver faróis, dá para escolher a cor, dá para escolher a cor, vermelha, rosa claro, rosa cada hora hein, rosa choque, tem luz roxa, mas né, o farol já é, o carro em si já é meio roxo com rosa, mas eu acho que vou colocar um farol roxo hein, será que eu coloco um farol roxo? Ou um farol rosa? não sei, olha lá, ultimas preparações do carro, beleza? Antes de filmar os drifts, ultimas preparações, beleza? Luzes roxas, tem outras luzes aí, isso aqui não dá para ver direito não hein, rosa como fica, o roxo fica meio apagado né? colocar esse roxo aqui, dá para ver como fica, aí da oficina, testando o carro, beleza? com as peças novas, ganhei muito nada, realmente, olha lá, como ficou, o farolzinho rosa, olha aí, vamos ver aqui onde hein, olha lá, hum, pão rosa meio forte, não acho, um pão rosa meio forte? pra lá. vamos pôr um rosa mais leve. parada, entraram na oficina, vamos entrar na oficina, vamos entrar na oficina. vamos pôr um, um... um, um, uma roxo não, acho que o roxo não ia dar muito certo, porque é uma roxo, dá, vamos combinar com a rota, vamos pôr um rosa clarinho, entendeu? não, ou não. O que vai ser? Então, o que vai acontecer? A primeira etapa do futuro já fizemos, estamos testando o veículo com várias peças aí que a gente pode deixar ele pronto para não pegar mais. Vamos ver aqui, luzes, faróis, um rosa claro, vamos ver lá fora como é que fica com a piscina. Vamos ver como fica. Vamos ver rapidamente como é que ficou, bom, vou pôr o rosa clarinho, já ficou, ó, vamos passivar aqui só para a gente ter uma paz. Bom, eu acho que ficou legal, mas, né, não convidou muito também. Pode ver, provavelmente, que eu acho que o rosto caiu bem no meio. Vamos ver se é uma visão diferente do carro, ó lá. E aqui, eu acho que eu acho que não está, opa. Mas, acho que abenocuou mais, vamos deixar ele acendendo. E está aí no scald drift. Beleza? Tudo preparado? Olha lá, pode ver que os Drifts são flex, acima em rua, ele faz até pra faltar. Acaba bem de rua mesmo, né, pra testar aqui, olha, ele puxa, é, ele é meio difícil fazer mesmo, olha, se fosse assim ele iria, se fosse forte, valeu, ele paguei, vou testar aqui, olha aí pra ele, legal cara, vale a pena investir no fut, vale, vale a pena, investe aí cara, e aí iniciante, não vale, por que produções, por que não vale, eu vou dar uma dica adiantada, nem um vídeo de dicas, por que ele é complicado, ele é trabalhoso pra fazer os Drifts, beleza, não é fácil fazer os Drifts, ele é trabalho, vem aqui lá, passou aquele carro ali, ele trabalha, mas esse aqui dá mais, sei por que um NPC é burro, né, velho, fazendo a faixa, fazendo Drift nessa faixa, e ele vai lá e passa em cima, pô gente, se aqui for o vídeo, beleza, preparando o carro, depois eu vou fazer um vídeo aí, é, mostrando pra vocês como, como, epa, eita, quase bati, como você deixar ele, como fazer Drifts, né, vamos deixar não, como deixar você piloto, eu ia falar, mas não, vamos mostrar um vídeo fazendo esse com o carro, né, que vale, é o carro, aí o cara no ano também, ó, tá vendo não, e faz aberta, ficou bem aberta, vamos ver se essa luz é rosa aí, por que é o que ele falou rosa, tá, beleza, beleza, gente, até o próximo vídeo, e é nóis, e tchau! Tchau!